Olá! Conheça Moçambique através deste canal. E hoje vamos falar da bandeira de Moçambique. Seja bem-vindo, deixe seu like e se inscreva no canal. A bandeira de Moçambique é composta por três faixas horizontais, com as cores verde, preta e amarela, de cima para baixo, separada por estreitas faixas brancas. Junto à trasta, encontra-se um triângulo exóscel de cor vermelha, dentro do qual há uma estrela dourada de cinco pontes, com um livro ao centro, sobre o qual se cruzam uma arma e uma enxada. A adoção da mesma foi no dia 1 de maio de 1983, tipo nacionais, com uma proporção 2 e 3. O significado das cores segundo a Constituição da República de Moçambique é o seguinte. A cor vermelha tem um significado da luta de resistência ao colonialismo, a luta armada de libertação nacional e a defesa da soberania. A cor preta, o continente africano. A cor verde, a riqueza do sul. A cor amarela, dourada, a riqueza do subsolo. E a branca, a paz. A estrela representa a solidariedade entre os povos. A arma K47 simboliza de novo a luta armada e a defesa do país. O livro faz lembrar a educação para o país melhor e a enxada à agricultura. É a única bandeira no mundo a incluir a ilustração de um fuzil moderno. Este foi o vídeo de hoje. Espero que tenhas gostado. Se gostou, deixa seu like e se inscreva no canal.